Por que que a gente tem que fazer, é uma boa ideia, né, pra 2021, pra se destacar na ergonomia, fazer parcerias com outros profissionais da SST? Porque o PGR, que tá dentro do GRO, ele é multidisciplinar. Como a gente conversou lá no começo, o PGR vai ter a identificação dos perigos ou riscos, fatores de riscos, né, avaliação dos riscos e plano de ação. Resumindo, resumindo, tá, vocês têm que ler a nova NR1. Ler, estudar, né, e aí não é só a ergonomia, são riscos ocupacionais. Então, tem risco de segurança do trabalho, higiene ocupacional, medicina do trabalho, então, tudo isso. Então, eu, por exemplo, como eu já falei pra vocês, eu não me meto onde eu não sei, onde eu não conheço. A minha área é a ergonomia, eu foquei nela, ela que eu amo, que eu me dedico 24 por 7, né, nas férias, no Natal. Então, assim, eu vou fazer o PGR no meu bracinho da ergonomia. Só que tem outros bracinhos, né, tem o bracinho da higiene ocupacional, de segurança do trabalho, etc, etc. Então, todo PGR vai ter que ser composto de uma equipe multidisciplinar. Engenheiro de segurança, profissional da ergonomia, técnico de segurança, médico do trabalho, engenheiro de segurança. Gente, não vou falar todos, tá, não vão brigar comigo, eu esqueci de alguém, aquela lista é grande mesmo. Mas, vai ter que ser uma equipe multidisciplinar. E aí, qual é a sacada que é ligada, né, com a anterior? Eu que tenho a minha empresa, eu que vou montar essas equipes. Eu não vou em outras empresas fornecer o meu serviço de ergonomia pro PGR. Como eu tenho a minha empresa, eu que estou chamando profissionais dessas outras áreas que eu não tenho, pra gente fazer um bem embolado pro PGR junto. Então, por exemplo, fechei com um profissional autônomo, que é um engenheiro de segurança do trabalho, pra ele participar dos PGRs que os meus clientes me contratarem pra fazer de ergonomia. E aí, juntos, a gente vai fazer, ele vai fazer a parte dele, que é da segurança do trabalho. Quando esse profissional, as empresas dele, ou que ele conhece, ou que, enfim, que ele, né, que ele já tem contato, chamarem ele pra fazer o PGR deles, eu também entro com a minha parte de ergonomia. Então, essas parcerias serão riquíssimas no próximo ano, serão muito importantes. Então, você que tá aí, que não se mexeu ainda, vale a pena. Lembra daquele seu colega de outras áreas. Façam parcerias, parcerias saudáveis. Porque todos os trabalhos, todo o PGR de todos os profissionais terão partes iguais no PGR. Então, não tem que, inclusive, a ergonomia é bem extensa, né? Se a gente pegar a própria tabela 23 como base de identificação de fatores de riscos, de perigo, são 58 riscos diferentes. Então, assim, a gente tem uma parcela bem grande, né? Então, vale bastante a pena.